A próxima convidada do programa de hoje é a deputada do PSD, Margarida Mano. Sra. Deputada, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um primeiro comentário às acusações que são feitas pelo Governo, acusações ao PSD de irresponsabilidade, neste caso, de tomar a medida de uma absoluta irresponsabilidade orçamental. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Aqui, se há alguém irresponsável, é o Governo. É o Governo que, de alguma forma, enfim, pode querer estar, a propósito deste assunto, a fazer um número, e é fácil fazê-lo, mas, obviamente, que a postura do PSD é uma postura de completa responsabilidade em todo o processo ao longo dos últimos dois anos. O que ontem se passou, no fundo, foi que, num processo que culminou ontem, não, o processo ainda continua, mas nas votações de ontem, o PSD assegurou. Primeiro que o Estado é uma pessoa de bem, que cumpre os compromissos que assumem. O Governo o prometeu, e andou durante dois anos com esta questão. O Governo assinou um compromisso escrito com os parceiros, em outubro de 2017, e, fundamentalmente, andou, ao longo deste tempo todo, de uma forma absolutamente irresponsável, a adiar a questão e a mudar de posição sem, de uma forma, o assumir. Quando o assume através, ou quando assume através do diploma, cuja apreciação foi pedida, a apreciação foi pedida, de facto, por vários partidos, ou por todos os grupos parlamentares, mas com propostas completamente diferentes, e, portanto, as votações que ontem aconteceram, como quem acompanhou para ter visto, obviamente, que diferiram bastante nas posições tomadas pelos diferentes grupos parlamentares. Relativamente ao PSD, a posição foi, por um lado, total respeito pelas competências do Governo, e, portanto, aquilo que garantimos é que, primeiro, o tempo de congelamento é corrigido, isto é, o diploma previa apenas, considerava apenas um tempo de congelamento de 2011 e 2017, reposemos aquilo que era o tempo todo, os tais selvos nove anos que, de resto, estiveram presentes desde o início. O PSD garantiu também que, tal como o Governo prometeu, nas negociações que estabeleceu, mas não cumpriu, são contabilizados os dois anos, nove meses e oito dias, e o PSD garantiu que o Governo, este ou outro, em total liberdade, pode e deve negociar com os parceiros sociais a forma como o tempo remanescente deve ser recuperado. Dito isso, Sra. Doutora, como é que responde à acusação feita pelo Partido Socialista de que, ontem, o PSD contrariou o compromisso assumido por Rio de que não votaria à reposição de tempo integral sem qualquer restrição ligadas ao Estado das Contas Públicas? A acusação feita esta manhã aqui na TCEP, do ministro Augusto Santos Silva. Essa acusação é absolutamente falsa. Basta olhar para a proposta do PSD, e a posição do PSD e a proposta do PSD foi e é de forma responsável pelo respeito, pelos limites da despesa. Aliás, é curioso, é que quem chumbou essa proposta, esses critérios que estavam espelhados na nossa proposta, foram, naturalmente, o Bloco de Esquerda e o PCP, e também o PS. O PS votou contra os critérios de, salvo, digamos, de responsabilidade que estavam na proposta. O PC apresentou uma proposta onde aquilo que diz é que o tempo tem que ser recuperado com respeito pela regra da despesa, que é do Pacto de Estabilidade, que é pelas despesas com o pessoal na educação. Isto significa, naturalmente, porque não somos, como o Ministro da Educação e como o Governo, muitas vezes, incompetentes no sentido de não preparar aquilo que assumimos. Isto porque, de facto, nós consideramos e sabemos que existem formas de negociar, de forma a que a despesa com o pessoal na educação esteja contida, considerando quer a estrutura pessoal, quer as necessidades do sistema educativo, quer, em conjunto, quer, naturalmente, também, a necessidade do rejuvenescimento. Portanto, essa posição é uma posição absolutamente irresponsável. Quem ontem votou contra as cláusulas de salvaguarda, quer do respeito pela sustentabilidade dos recursos disponíveis na sustentabilidade do país, quer pelo sistema público de educação, foi o PS. Portanto, isso é absolutamente irresponsável e é, digamos, uma mensagem política que se pretende passar e que aqueles que querem, acreditam, enfim, naturalmente, ou que mais facilmente podem, de alguma forma, não conhecer o processo, mas que é absolutamente falsa. O governo tem sido absolutamente incompetente na questão da educação, o ministro da Educação, enfim, não existe, e o ministro das Finanças, que, objetivamente, tem sido o ministro da Educação, no sentido em que o investimento público na educação é o mais baixo de sempre, do resto, em termos de investimento público, nós estamos na causa, em termos gerais, enquanto país... Mas essa é uma avaliação mais global, que já fizemos aqui noutros fóruns hoje, quanto a esta questão concreta. Então, o PSD considera que o governo está a vitimizar-se e a dramatizar uma situação? Eu acho que a vitimizar-se o governo está, com a sua irresponsabilidade e incompetência, a tentar, digamos, como não acredita que as pessoas são suficientemente maduras para perceber que são, quando se está em causa de números, o governo, de facto, está aqui. Não sei qual será a intenção, não sei qual será o objetivo, se é, de facto, o desespero de encontrar uma fuga para uma situação criada ao longo de quatro anos no país, mas a verdade é que a proposta que ontem foi assumida é uma proposta que deixa completamente nas mãos do governo a forma, o modo, o prazo, como negociar uma recuperação que pode ser diluída no tempo, que pode ser, digamos, pode e deve, naturalmente, porque ninguém está a pensar numa recuperação financeira, ninguém sério, naturalmente, o PSD não está. E, portanto, que há várias formas que, em sede de negociação, devem ser usadas para quem tem a competência e a vontade e o acreditar na educação e no país para o fazer com os parceiros, sobretudo numa fase como esta de, enfim, crescimento e recuperação que esperamos que dure por muito tempo, mas que seguramente não será com este governo que durará, sim, por tanto tempo. Como é que o PSD olha para as declarações feitas por vários elementos ligados ao PS e ao governo, nomeadamente a Augusto Santos Silva, quando diz que estão em causa às condições de governabilidade. O PSD receia que o governo possa aproveitar esta questão para um pedido de eleições antecipadas? O PSD não receia nada. O governo é que sabe exatamente aquilo que, as condições que tem, as condições que criou e aquilo que quer fazer no futuro. Repare, o PSD é o maior partido português votado em 2015 e que tem estado na Assembleia a desempenhar o seu papel com muitas coligações negativas e a assumir de uma forma democrática responsável do seu papel. Ninguém esperaria que se demita de o fazer em todas as frentes quando isso é incómodo para um governo que claramente é responsável e incompetente. E, portanto, o governo é que sabe se não tem condições. Seguramente que se não tem condições não é por esta questão, mas isso aí, enfim, pode ser aquilo que o governo pretende demonstrar. Ontem, o que foi com a posição do PSD, naturalmente, porque havia na mesa propostas de fixação de prazos para recuperação, calendários que, obviamente, votámos contra, aquilo que ficou ontem salvaguardado foi que o tempo do congelamento todo e não os sete anos deve ser recuperado, foi que aquilo que o governo prometeu em sede negociação os dois anos não deve ser diferido para daqui a seis anos como no limite estava na proposta mas deve ser contabilizado agora e vai sendo naturalmente pago ao longo dos próximos anos e que o governo fica com total liberdade para este ou outro em sede negociação com os parceiros encontrar uma solução que, naquilo que é a proposta do PSD escrita que naturalmente foi chumbada pelo PS mas que é o nosso compromisso em condições de salvaguarda da despesa de pessoal e dentro dos limites que estão estabelecidos e portanto naturalmente E fica assim clara essa questão que o senhor deputado já assalentou ao ministro da sua intervenção agradeço também a participação deputada do PSD Margarida Mano neste fórum do PSD do PSD